O campo praticamente não mudou nada desde a época dos caçacos que votavam com os araújos, eles precisavam dos empregos na lavoura e agora 50% da cidade votam, lógico, com a situação, porque precisam dos empregos, inclusive tem empregos bons aí, secretaria para mulher, secretaria para irmã, secretaria para genro de vereador, secretaria para irmão de vereador, emprego para cunhado, aquelas coisas que acontecem, né? É normal, em política, cidade pequena, 50% então está com a situação e não mudou praticamente nada dos dois anos do Canarinho para esse e agora Queijiro, porque vejam bem, Canarinho teve 5.500 votos em 2016, 5.700 em 2020 e o Queijiro 6.900, quase 7, mas ele teve uma abstenção em votos em brancos e nulos bastante grande, 5.800, ou seja, praticamente metade da situação ficou com, claro, com a situação, porque tem empregos terceirizados, também tem transporte, tem lixo, etc., obras, né, que contratam muita gente terceirizada, então desses 13 mil eleitores, metade ficou com a situação e a outra metade, eles gostaram, não votaram, não tinha, né, em quem votar, votaram contra, né, os brancos, os nulos e, no caso aqui, as abstenções, pois é, não mudou nada aí no campo, né, alô Queijiro, vamos ver como é que fica a situação, hein, Erick TV é pra você, um beijo, vamos todos vocês